Fala galera, aqui quem falou é o Gabriel e o negócio é o seguinte, trazendo mais um Reações aqui para o canal, desta vez Cruzeirão Cabuloso de Atlético Mineiro, aí pelo Campeonato Mineiro de 2021 Se você não é inscrito ainda no canal, já se inscreva aí, deixe seu like pra dar aquela moral, porque o jogo vai ser cabuloso, hein? Pra cima deles! Bora, bora, cadê o lateral? Ninguém, ninguém! Meu Deus do céu, a lateral livre, os caras ficam aqui em frente à área, ninguém marcando Ficou três do Atlético aqui, esperando a bola Nossa, sozinho Matheus Pereira pra quem? Vamos, meu filho! Vamos, Fábio! Ô, moleque! O Cruzeiro é pra dificultar a visão e o goleiro Sobes e Marcinho, Sobes vai! Bó! Mas o gol, Sobes! Merda! E o Everson conseguiu segurar Aí o Sobes que já fez gol de falta pelo Cruzeiro Fez no ano passado, fez esse ano Cadê? Ah, tá de sacanagem! Fábio! O monstro no gol! Vamos, 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 Cárceres, vamos! Cadê, cadê? Meu Deus, o cara ficou cara a cara com o Fábio E o Fábio salvou Bora, 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 contra-ataque agora Vamos, Sobes! Vamos, vamos, Bruno! Vai, Bruno! Bruno! Nossa! Desviou pra fora Fábio, que monstro, Fábio! Que monstro! Salvou o Cruzeirão Cabo Novo Aqui não, meu filho, aqui tem goleiro Solta, solta, solta Pênalti, Juiz! Pênalti, claro! Pelo amor de Deus! Aqui deu pra ver, puxou na camisa dele Juizão! Vai ser fraco! Puta que pariu, cara! Quase arrancou a camisa do jogador do Cruzeiro Quer vir dar falta agora? É o fraco, Juiz! É o fraco! Pena que não tem vai Quiser a camisa, bonita demais Pode levar pra você Depois você dá a camisa pra ele, Ramon Dá a camisa pra ele Ele gostou Camisona dessa, bonita pra caramba Dá a camisa pra ele, Ramon Dá a camisa pra ele Nossa, é o perigo É o perigo Ninguém subiu com ele Nossa, essa cara Deu sorte demais o Cruzeiro agora Olha lá a liberdade que teve Ei, Ramon Bora, Matheus, bora, Matheus Bora aí, tu vamo chuta Não! Gol! Gol! Chupa! Chupa, galinhada! Aqui é Cruzeirão cabuloso Pra cima, galinhada! Aqui não! Respeita o cabuloso Aqui não, meu filho Aqui é Cruzeirão Tem que respeitar essa camisa Olha o tic-tac, ó Meteu lá e estão lá na cara do gol Sobs Bateu na trave e balançou as redes Toma, galinhada! Boa moleque! Boa moleque! Golaço, moleque! Golaço! Tirou do goleiro Bora, Sobs, bora, Sobs Bola tá com o Sobs Tentou cruzar mesmo Nossa, meu Deus! Passou perto demais! Passou perto demais! Nossa! Tira essa bola, tira! Meu Deus do céu! Chega, Juizão! Super Samarga, galinhada! Quebra! Isso pra vocês!